Conforto é tudo que você quer e precisa pra sua casa, pra receber os amigos, pra estar bem. Você tem que caprichar na sua casa, sim, afinal de contas você trabalha muito pra isso. Você tem que ter um móvel de qualidade e olha só esse home theater que pode estar aí na sua sala, gente. Embuia com marfim, uma maravilha o que tá usando agora. Sala de jantar diferente, exclusividade da planejamento pra você. Acabaram de receber muitas mercadorias, tudo lançamento, viu? Então você que tá querendo saber o que tá acontecendo em decoração, dê uma passadinha aqui na planejamento que eu considero como uma galeria de arte esta loja, viu? E aqui você vai encontrar, sim, aquilo que você precisa com qualidade e preço excelente pra ter uma casa, uma casa, sim, de qualidade, viu? E abrir as portas assim e de repente as pessoas entram e falam, meu Deus do céu, onde é que eu tô? Tô na casa de fulano, mas que imóvel bonito, que cama bonita, que conjunto estofado bonito, que home theater, olha esse conjunto de três e dois lugares. Olha só o detalhe aqui em metal, gente. Pezinho em metal também, diferente, né? Você viu como eles capricham? Ah, eu quero esse pra minha casa, gente. Olha aqui o encosto, um conforto só, por 10 parcelinhas de R$199,00. Segura o chequinho de entrada pra você, que você pode, sim, ter um móvel de planejamento na sua casa. É só querer. De segunda a sexta, às 9h30, às 20h. Sábado, às 9h30, às 19h. Domingo, às 10h, às 19h. Na rua Joaquim Floriano, 931, no Itaim. Rua Cantagalo, 188, meia no Tatuapé. Rua Salim Paramaluf, 3007. Essa loja aqui da Joaquim Floriano tá demais. Nossa, eles receberam muitas mercadorias aqui de lançamento. E você pode chegar até aqui pra conferir. 822-5909 é o telefone e é só correr planejamento.